Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor Eterno e Santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa, primeiramente para pedir perdão de todas as nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Senhor, queremos agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem proporcionado na vida de cada um. Dá-nos a Sua bênção, a Sua proteção no decorrer do dia e nos dá-nos sabedoria, Pai, para enfrentar as adversidades do dia a dia. Dá-nos sabedoria, Senhor, para discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti, ó Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos da miséria, Senhor. Livra-nos, Senhor, da falta da Tua presença, Senhor. Nos ajuda a ser mais obedientes, Senhor. Ajuda-nos a se livrar das armadilhas do inimigo, Pai. Abre os olhos, Senhor, daqueles que ainda não enxergam, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que ainda não conseguiram ouvir, que ainda não conseguiram ver a beleza da santidade de Te servir, Senhor. Dá-nos a bênção e a Sua proteção. Olha pelos nossos filhos, netos, Senhor, pelaqueles que ainda não te servem, Senhor, pela nossa parentela, pela nossa família, Senhor. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Mostra para eles o caminho, Senhor. Assim como o Senhor despertou Paulo, Senhor, que era Saulo, o Senhor despertou, Senhor, para que ele pudesse ouvir a Sua voz, Senhor. Desperta, Senhor, também os da nossa família, Senhor, que às vezes escutam falar de Ti, Senhor, mas acham que ainda não é tempo, uns ainda não entendem, Senhor. Entra, Senhor, no coração de cada um, de uma forma especial, Senhor, que seja por amor e não pela dor, Senhor, mas o Senhor sabe como trabalhar e entrar em cada coração. Então entregamos, Senhor, toda a nossa família em Suas mãos, ó Pai, e seja feito conforme o Teu querer, Senhor. Guarda, Senhor, guarda, Senhor, os nossos pequeninos, Senhor, aquelas criancinhas, Senhor, que ainda não sabem se defender, Senhor. Guarda elas e protege do mal, Senhor, há tanta maldade nessa terra, Senhor. Ó Deus de misericórdia, entra com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor. Protege, Senhor, os lares, Senhor, as famílias, Senhor. Guarda os que são Seus, ó Pai, muitos, Senhor, conhecem a Tua Palavra, Senhor, e pararam por algum motivo, Deus. Dá-lhe força, Senhor, desperta, Senhor, porque nós servimos um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Entra, Senhor, no coração das pessoas que estão paradas, Senhor, sem força de congregar, sem força de buscar a Tua Palavra, Senhor, sem força de entrar dentro de uma casa de oração, de uma igreja, Senhor, sem força de te glorificar, sem fé, sem esperança, ó Pai. Entra com o Teu poder e com a Tua glória, vai ao encontro, Senhor, porque o que nós podemos fazer sem erro, Senhor, é orar e apresentar em Suas mãos e pedir, Senhor, que o Senhor entre com provisão, com providência. Muitos, Pai amado, eterno e santo, estão passando por essa situação, dessas enchentes, Pai, estão com as casas vazias, sem nenhum móvel, Senhor, sem nenhuma esperança, Pai, tão abatido psicologicamente, Senhor, tão triste materialmente, Senhor, pela falta, Senhor, das coisas, do que é necessário, Senhor, de uma simples coisa, de um simples móvel, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, por causa que existem muitas pessoas, Senhor, que têm o coração misericordioso e ajudam ao próximo, Senhor. Recompensa cada um que está ajudando aqueles que têm necessidade, Senhor. Muitos também que ajudam, Pai eterno e santo, que nem acreditam em Ti, ó Pai, que têm o coração voltado por amor, mas não acreditam em Ti. Se manifesta a eles, ó Pai, ó grande Rei dos Reis. Muitos também, Senhor, ajudam por interesse, Senhor. Não por amor, nem por caridade, Senhor, mas só para se aparecer, Senhor. Mas quando o Senhor manda, até o inimigo obedece. Então, queremos agradecer, Senhor, também por essas pessoas, Pai, que ajudam por interesse, Senhor. Queremos agradecer pelo Teu operar, Senhor. Porque muitos, Senhor, ajudam somente para se aparecer, Senhor. E o galardão deles já está aqui na terra, ó Pai. Ó Deus de santidade, poderoso e glorioso Rei dos Reis. Também hoje muitos comemoram, Senhor, aquele dia das bruxas, ó Pai, de Haluim, Senhor. Ó Senhor, guarda nossos filhos, Senhor. No meio dessas trevas, Senhor, que se manifesta, Senhor, da morte, ó Pai. Guarda nossos filhos, protege, revesta eles da luz. Tantas criancinhas, Senhor, vestidos, Senhor, da morte, sem saber, comemorando, sorrindo, Senhor. Guarda eles, ó Pai, da eternidade. Protege essas crianças, Senhor. Que os pais, sem entendimento, permitem dos filhos participar disso, Senhor. Guarda os nossos filhos nos colégios, no dia de hoje, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Entra com o Teu poder e com a Tua glória. Com o Espírito Santo e os anjos do Senhor, Pai. Esteja no meio desses colégios, Senhor. Rebatendo a maldade, Senhor. Derrubando os espíritos malignos, Senhor. E de alguma forma especial, abra o entendimento dessas criancinhas, ó Pai. Abra o entendimento dos Seus pais, ó Deus da eternidade. Tem misericórdia e entra com o Teu poder e com a Tua glória. Ó Senhor, reveste-nos de luz e sabedoria. Não permita, Senhor, que o mal se manifeste no meio do Teu povo, Pai. Que todo o projeto maligno caia por terra. E que os anjos do Senhor estejam firmes em cada lugar que há necessidade, Senhor. Entra dentro da casa dos nossos familiares, onde há miséria, Senhor. E expulsa a miséria em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-lhe força, dá-lhe saber e entendimento. Revela o que é do céu. Se manifesta espiritualmente, Senhor, para aqueles que são rebeldes, que estão tentando, Senhor, se afastar de Ti, Senhor. Ó Deus da eternidade, que nós possamos saber que quando a gente está dentro de uma igreja, a gente não está lá pelo pastor, pelo cooperador, pelo ancião. Mas nós estamos lá dentro da igreja por Cristo Jesus, por Deus. Lá nós estamos louvando a Deus, glorificando a Deus. Entoando um hino, um cântico de louvor. Ó Deus da eternidade, recebe o louvor do Teu povo da terra, Senhor. Que o louvor seja sincero, de coração sincero, Senhor. Que nós entrem dentro da igreja com alegria, Pai. Mesmo, Senhor, que existe o espírito da fofoca dentro da igreja. Mas que nós entrem com alegria e pronto para Te glorificar e fazer esse espírito de fofoca cair por terra. Em nome do nosso Senhor Jesus, espírito de fofoca, saia do meio do Teu povo. Que haja amor, que haja fraternização, que haja confiança, Senhor. Que o espírito da mentira caia por terra, Senhor. E aqueles que estão à frente do Teu povo, Senhor, com o espírito do engano, com o espírito da mentira, Senhor. Faça, Senhor, cair por terra esse espírito, ó Pai. Mas se essa pessoa já escolheu o caminho errado, Senhor, e está pregando a mentira. Tira do meio do Teu povo, põe alguém de bem à frente do Teu povo. E o Seu nome será glorificado. Toma tudo na Tua mão santa, Pai. Somos pequenos, fracos, errantes, Senhor. Às vezes não sabemos nem orar como convém, Pai. Mas tudo Te entregamos em Suas mãos e Te pedimos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e vive e reina por toda a eternidade. Amém.